e esse me rolinho gente é só o ensino que não vai ele veio e aí eu tô ali estamos aqui na mecânica e daqui a pouco eu explico para vocês o porquê desde o dia que a gente pegou o carro ele tá baixando óleo só que esse carro aqui ele não tem vareta de óleo para você medir igual você faz nos outros carros então a única forma de você conseguir ver é no painel do carro e você não pode andar sem óleo e aí o avelino tá achando óleo que é o sensor que tá sujo que o outro áudio dele aconteceu isso vem moreninho insatisfato olha aqui olha aqui motor mais zerado do que carro zero quilômetro não tem um vazamento tudo bonitinho até a turbina que faz tudo isso e aí quando tá baixando óleo você tem que dar uma olhadinha se ela não tá babando babando se ela não tá babando não fui o que usa esse termo gente é de óleo os mecânicos não tem um vazamento de óleo não tem absolutamente nada não tá vazando óleo aqui embaixo lá na garagem de casa não tem nada no chão aí a gente passou aqui no nosso mecânico de confiança para ele dar uma olhada e aí saindo daqui a gente vai lá na agência porque esse carro tem três meses de garantia não é chato é muito chato mas ele se fosse três meses e um dia né eu ia ser mais chato aí você também achou que era uma pessoa ali te olhando lá em cima lá na porta parece que alguém tá olhando para cá mas eu tenho eu tenho eu tenho o nosso peitinho tá bom é de você ir lá embaixo e ela cair e olha como é que é o escapamento aqui ó um abafador outro abafador outro abafador se tirar um já faz um barulho já você bota um difuso é bom imitar barulho aqui faz um carro de forma ele já tá passando tá passando as câmeras ele é todo tampado por baixo é um saco para tirar isso de mecânica adora fica tão feliz se tiver algum vazamento vai ter que nessa tampa aqui tô começando a achar que pode ser o sensor mesmo mas de qualquer forma achar não é com certeza né então vamos ver aí o que que ele vai analisar de diagnóstico e aí saindo daqui a gente vai lá na concessionária para eles analisar também né porque a gente vai acionar garantia se for algum tipo de problema o que é aquela caixa lá que a pessoa vai sentar no meio e ficando perturbando ao painel é perturba não é legal o painel não tem que dar o painel da frente esse cara aqui ó esse é o sensor se eu arrancar ele do óleo vai cair esquece que eu posso fazer passar um pouco contato mas aí não vai dar pra você que se o problema por interno ali tiver sujo porque tem os modelos do áudio que era de 2009 até 2012 que realmente queimava muito óleo é tudo seco não sei que não tem nada o óleo tá tudo aqui ó o óleo sai aqui a partir do momento que você tirou cai tudo quem tiver aqui a gente toma de óleo se nós virar o cacho da cara porque ela quer sentar para mim lógico que eu vou tacar nessa nova e dentro do gol me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol 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 o que ela quer sentar para mim lógico que eu vou acabamos de sair lá da oficina agora a gente tá caminho da agência e vamos lá para o rapaz dá uma olhada é muito provável que possa ser o sensor do óleo mesmo o mesmo problema que deu no carro da velha que tirar o óleo todinho limpou o sensor colocou um óleo novo e já era nosso mecânico falou assim quando chegar lá e ele for trocar o óleo ele já dá uma limpada no sensor de óleo na hora que ele der essa limpada no sensor de óleo tirar uma foto para enviar para ele analisar também por isso que é bom vai se tem um mecânico de confiança o que é pera aí né isso não pô é fechou só a renda tá como é que faz que indeciso para você ver com esse menino menino eu tô aprendendo agora para a pedagem aqui gente é muito bom para a pedagem alegria e vamos botar no modo arisco suco atrás um agora dá uma sentida 3 é porque ele tá no modo esporte na da marcha 3 na pesada que você já tá na quarta já desenvolve mais rápido o pedal fica mais esperto aqui mesmo é aqui mesmo vamos ver o que que vai dar aqui gente toma que a gente consiga resolver isso hoje para de madrugada a gente pegar a estrada tô com muita saudade pô da minha mãe tomar um cafezinho com elas é que dessa vez não dá mas um dia eu vou contigo lá para Bahia para ver sua mãe só quer saber não dá E aí o Zézinho conversou com o dono da loja lá a respeito da garantia o óleo foi trocado eles realmente falaram que não era para baixar muito óleo desse jeito então colocou um óleo novo filtro novo e mandou o Zézinho testar na estrada para ver se continua baixando ou se resolveu o problema de vez porque foi limpado o sensor ó como vocês podem ver aí ó foi limpado o sensor né o sensor para quem não sabe o sensor do nível de óleo é isso aí tá limpando aí ó como você pode ver aí ó passou o negócio aí para limpar e ele tá bem sujo então pode ser que o carro ele não está baixando o óleo e tem esse sensor aí que tá mostrando errado e aí já aproveitou já trocou o óleo né como vocês podem ver aí ó colocando o óleo novinho bonitinho né esse carro aqui ele vai cinco litros de óleo ajuste do veículo assistente de condução serviço e controle nível de óleo agora sim e eu como é que tava antes eu tava ali tipo praticamente no mínimo tem a mesma mania ruim que eu tenho de não comer nada de dia sair de casa e não comer vamos a quatro horas da tarde fica arruma mala embalar o computador para levar o computador claro tem que levar tem que comer senão você não vai aguentar como é que você vai dirigir sem comer e eu preciso dormir também e rapaz não me enrola não vai embora de madrugada eu não sou frutor eu vou de busão não tu não vai de busão não deixa hambúrguer girafas comida comida pastel pastel mil que cheque coca cola macarrão vou de cassarola é cassarola é uma fruta extraída do fundo do março para pesquisar né não tô inventando escape de girafa eu vou ver eu gosto vou comer o girafas chegar em casa ou como os pão e não dá para comprar um ouper o oupera 15 pontos comer comida com hambúrguer não come um depois o outro e sim a ser bolado com frita que viu ali que é o bifinho né sim o próprio nome tá falando bifinho pequeno eu tô falando aqui para velhinho que se por acaso a gente não for hoje a gente vai amanhã se a gente não for hoje eu vou embora hoje eu não vou deixar sem bola acabou minhas roupas eu trouxe duas coisas que todo mundo sabe que quando ele quer comprar ele compra as e o interno do método e eu perdi quando a gente chegar lá na casa da velhina eu vou ficar um dia também como eu vou morrer que eu só vou levar duas coisas eu só vou levar duas coisas é porque minha irmã quer dizer é por aí vou montar eu vou montar eu vou montar uma construção que eu preciso pegar uma tomada aqui para pular em casa não é uma tomada de quatro mas em quatro quatro buracos não né nem tomada vem interruptor nem em casa é assim ó de três as duas luzes do corredor uma lá dos fundos e uma lá do corredor mesmo e a outra da cozinha agora o que que eu preciso eu preciso de mais um aqui em cima para ser as luzes de led isso aqui não tô eu preciso de um de seguir com mais um aqui entendeu tu nunca viu né só de 33 interruptor novo para acender lá as iluminação a parede é para três interruptores só que agora vai ser quatro interruptores e o de quatro interruptor é maior do que o de três interruptor ou seja não cabe na parede e agora tem que quebrar a parede Jesus é meu irmão vai quebrar e construir de novo nossa pior um cafezinho aqui na frente o cheiro do mato comendo uma galinha aqui é bom aqui nós tem riqueza andando de áudio saudade do pontinho que era bom E aí e chegamos graças a Deus óticas tá aí lá essas duas aqui são lentes de teste você testar para ver como é que fica tá assim fica aí de não esquerdo direito a dizer é que eu tenho uma deficiência na retina né gente aí cada olho meu tem um tipo de lente não pode ser qualquer né da internet os farol da internet regulado é assim ó se eu forço ele é sério seu força e cruza você forçar assim a a vista essa eu tô sem óculos aí você ficar muito tempo ele cruza é igual o galo cego e conheço em Egas foi bonito bonito lindo é lindo que tudo der certo no próximo vídeo a gente já tá pegando estrada para gente viajar eu tô morrendo de saudade dos meus pais eu não vejo a hora sabe dar um abraço na minha mãe tomar um café da tarde com minha mãe e aí eu vou tentar me organizar tudo certinho pra gente sair de madrugada já pega estrada testar o carro novo e eu queria ver também com todo mundo que o próximo vídeo eu tava pensando em fazer um vídeo muito maior do que o normal porém eu queria deixar o vídeo com muito menos edição porque deixando o vídeo assim vocês acabam conseguindo ver melhor como que é viajar no carro o barulho conforto sem contar também que me ajuda demais né eu preciso dar uma descansada então comenta aqui embaixo que vocês acham dessa ideia se vocês gostarem próximo vídeo aí quem sabe com 30 minutos tá aí gente beijão agora é só nem todo mundo então próximo vídeo tchau